Oi meninas, meu nome é Luciane Caxins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Corte em Brasil e hoje eu vim falar pra vocês sobre moda e estilo. O que eu quero que vocês entendam com esse vídeo é o seguinte, estar na moda é uma coisa, ter estilo é outra. Lu do céu, você me embananou todas as ideias e agora que eu achei que eu tava na moda é que eu tinha estilo. Estar na moda é uma coisa, ter estilo é outra coisa bem diferente. Então vamos tentar descobrir qual a diferença de uma pessoa estilosa em uma pessoa que está sempre na moda. Então vamos começar, uma pessoa que está na moda, ela tá usando sempre o que todo mundo tá usando. Diferente de uma pessoa que tem estilo, ela não está preocupada se tá na moda aquilo, Se faz bem pra ela, se combina com ela, se ela gosta daquilo, estando ou não na moda, ela vai usar, porque faz bem pra ela usar aquela peça. Ela já descobriu que o estilo dela é aquele e ela vai fazer uso daquelas peças porque é a cara dela. E ela não vai comprar, ela não vai usar uma peça só porque tá na moda. Ela é fiel ao estilo dela, ela usa o que cai bem nela. Uma pessoa que tá na moda, ela quer sempre estar usando o que todo mundo tá usando porque ela acha que aquilo é o correto, ela vai estar na moda, vai estar bonita se ela estiver usando aquilo que tá no Instagram, que tá na televisão, que tá na novela das oito, que tá todo mundo, entendeu? Aquela coisa taxativa. Que você vê de manhã à noite na publicidade do teu celular, é aquilo que ela quer usar. Porque está na moda. Não interessa se combina com ela. Ela não tá preocupada se ela vai sair e tem 500 igual a ela, entendeu? Porque o que interessa é que ela tá na moda. A pessoa que tem estilo, pra começar, ela demora um pouquinho pra encontrar as peças dela, tá? Ela demora um pouquinho porque ela quer a peça com a cara dela. Ah, mas é mais fácil comprar aquela que tá na moda. Compra essa rosa pink. Eu sei que você gosta da laranja, combina com você a laranja, mas todo mundo tá usando a rosa pink, guria. Compra a rosa pink. Por que você tem que comprar a laranja? Então, é isso que a pessoa de estilo faz. Se não combina com ela o rosa pink, ela não vai comprar. Porque a cada 10 passos tem uma rosa pink. Ela sabe que o que combina com ela é o laranja. Ela vai procurar, ela vai garimpar, até encontrar a peça laranja, que é a cara dela, ponto. A pessoa que tá na moda também tem uma, tá? Ela logo vai enjoar. Porque ela já viu tanto aquilo. Não só no couro dela, no couro de todo mundo ela viu aquilo. Vai dar dois meses, ela tá aqui, ó, daquela peça que a vizinha dela tem, a irmã dela tem, a cunhada dela tem, a inimiga dela tem, o Instagram tem, o Big Brother tem, todo mundo tem. Não é do gosto dela continuar com aquela peça que ela tá vendo todo dia em todo mundo, mas ela gastou um dinheirão, mas não interessa. Foi pro lixo. Ela não quer mais usar, ela vai doar. A pessoa que tem estilo, ela compra peças pra anos. Ela tem certeza daquilo. Aquilo combina com ela. Ela não tá preocupada com o prazo de validade da peça. Pelo menos aquela peça dela vai durar uns cinco anos. Porque a cara dela, é o estilo dela, é a personalidade dela. Eu não interessa se é tendência o amarelo esse ano e a peça dela é laranja. A peça dela é verde. Vamos trocar de cor. Tendência o amarelo, mas a peça dela é verde. Mas combina com o tom da pele dela. Ela não comprou o amarelo só porque era tendência. Não, ela foi no verde, que é o verde que valoriza o cabelo dela. É o verde que valoriza o olho dela. E comprando o verde, ela vai ter essa peça por muitos e muitos anos porque é a cara dela. Aí mais uma coisa da pessoa que sempre quer estar na moda. Vai chegar uma altura, fia, que o dinheiro vai apertar. Você já comprou de tudo. Como você quer estar na moda, você já começa sendo uma pessoa que compra muito. Compra, 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 compra. Vai chegar numa determinada altura que o teu dinheiro se foi, tu não vai ter dinheiro pra comprar aquela outra coisa. Que agora tá na moda aquela outra coisa, porque aquela que tu comprou já era, já foi, já não é mais moda. E daí você se dá conta que aquela porcaria nem era a tua cara. Tu nem queria ter comprado aquilo. Tu comprou só porque era, tava na moda. Tu não tem dinheiro pra comprar a próxima moda, a próxima tendência. E você vai ter que continuar usando aquela porcaria que não está mais na moda porque tu não tem mais dinheiro. Porque tu já gastou todo o teu dinheiro. Aquilo já saiu de moda. Mas tu vai ter que continuar usando porque tu não tem mais dinheiro pra comprar a outra. Torou já teu dinheiro com as tendências. Quem tem mania de querer estar na moda, então se prepare. Tu tem que ter dinheiro no bolso. Tem que ser uma taça e a naves da vida. Tu tem que estar com o bolso bem gordo. Porque a cada dois meses, três, você tem que trocar tudo aquilo lá e pegar outra coisa. Agora, quem tem estilo, na verdade ela sempre vai ter dinheiro porque ela só compra o que é a cara dela. Ela não é, né, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E ela sempre tá bem com aquela peça. Ela não vai usar uma coisa por obrigação. Como a pessoa que estava na moda que é obrigada a usar aquela porcaria que já terminou a moda e ela tem que usar porque ela já não tem mais dinheiro. A pessoa que tem estilo, ela nunca vai usar uma peça que ela se sinta desconfortável. Porque ela pensou muito bem antes de comprar. Aquilo é a cara dela. Aquilo é a cor dela. Aquela peça que ela comprou combina com mais meia dúzia que ela tem. Ela não põe dinheiro fora. Ela não usa nada por obrigação. Ela não faz bobagem com o dinheiro dela. Então, meninas, é o seguinte. Eu quis resumir um pouco pra vocês qual é a diferença, eu acho que vocês captaram, né, entre uma pessoa que quer estar na moda e uma pessoa que tem estilo. Então, mais uma vez, eu volto aqui e digo pra vocês. A coisa mais importante pra nós nos sentirmos felizes é primeiro nos descobrir. Então, vocês voltam lá nos vídeos da Luciane como descobrir o seu estilo. John, põe aí. Vocês têm que descobrir qual é o estilo de vocês. Você é uma mulher clássica? Você é uma mulher esportiva? Você é uma mulher contemporânea? Você é uma mulher romântica? Que estilo? Que estilo de vida você tem? Ah, você tem... Comprou 500 par de sapato de salto. Fia, você bate perna o dia inteiro. Você quase nem anda de carro. Você tem que andar batendo perna o dia inteiro. Sobe escada, desce escada. Você tem certeza que é um bom investimento comprar 10 sapatos de salto e não tênis, sapatilha? E ter um ou dois sapatos de salto pra quando você realmente puder sair, você usá-los? Então, vocês, além de descobrir o estilo de vocês, pra vocês terem certeza do tipo de peça que vocês compram, vocês têm que ter certeza do dia a dia de vocês. Como é o meu dia a dia? Posso usar acessório? Eu posso usar esse estilo? Qual é o meu estilo de bolsa? Eu tenho uma moto. Ah, eu tenho uma moto, vamos ver. Não dá pra ser a bolsa aqui. Eu tenho que comprar uma mochila. Investe numa mochila linda pra pôr nas costas pra você andar com a tua moto. Entendeu? Essas coisas que vocês têm que ter certeza do dia a dia de vocês. O escritório de vocês é quente, é mais frio. Vocês têm que investir numa terceira peça pra pôr e tirar. Vocês têm que traçar o dia de vocês, o lugar que vocês trabalham, onde vocês passam, como é que vocês vão trabalhar. Entendeu? Vocês sentam no chão? Vocês sentam numa cadeira? É um escritório? É vocês trabalham com criança? Vocês trabalham com que tipo de pessoa? Vocês têm que... É duas coisas. O estilo de vocês e como é o dia de vocês. Como é o trabalho de vocês. Entendeu? Qual é a realidade do dia de vocês. O dia que vocês entenderem isso e vocês tiverem certeza disso, vocês vão passar a comprar o que é certo. Comprar o que realmente vocês precisam. E não ficar gastando dinheiro com bobagem, gente. Eu já falei pra vocês, cada um no seu quadrado. Não compra aquilo só porque a tua vizinha comprou, só porque a tua cunhada tem, tá? E aquela outra que, ai, eu acho ela o máximo. Eu quero ter as mesmas coisas dela, mas combina com ela. Não pode não combinar contigo. Ela é ela, você é você. E talvez ela ache lindo o que você usa. Vamos aprender a se valorizar. Vamos aprender a dar ênfase no que a gente fica bonita e não no que deixa a outra bonita que a outra tá usando. Pensa em você, que agrada a você. Tá bom, meninas? Cada um no seu estilo, cada um no seu quadrado, cuidando do seu dia a dia. Tentei mostrar pra vocês um pouquinho qual é a diferença de estilo e moda. Vamos ver qual que vocês preferem. Roupas básicas, clássicas, todos os dias, pra várias ocasiões, pra todas as idades. E confortáveis. www.cortembrasil.com.br Com relação ao vídeo, curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas esse vídeo. Porque esse vídeo, eu acho que vai ajudar muito vocês. Vocês viram que eu pedi pro John colocar aqui um vídeo pra vocês do estilo. Descubram o estilo de vocês. Ajudem as amigas, as pessoas que vocês gostam a descobrir o estilo de vocês. Pra vocês comprarem as coisinhas de vocês com certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho